Nesse feriadão que não pôde viajar, tenta buscar alternativas para passar o tempo. Com esse calor, tomar banho de rio, aparentemente, é uma ótima ideia. Só que não! Nossa equipe flagrou crianças brincando em rios sem nenhuma supervisão e correndo risco de afogamento. Veja na reportagem de Wagner Graz. Para elas pode até parecer pura diversão, mas o risco está por todo lado e um descuido pode transformar alegria em tragédia. Na metade do verão e com temperaturas sempre elevadas, um banho fresquinho sim cai muito bem. A criançada então adora, mas essa diversão toda exige cuidado. Atenção que vai muito além do mar e da piscina. Os rios, principalmente no interior do estado, são um problema. Podem até parecer tranquilos, mas escondem um grande risco. Um grande problema dos rios são, inicialmente, as correntezas. Então, a pessoa, muitas vezes, é levada para essas correntezas. Principalmente em períodos dessas chuvas de verão, essas chuvas repentinas, a gente alerta sempre para um risco que é chamado cabeça da água. Então, em determinado momento, aquela correnteza ainda está tranquila. E quando chove, pode ser até um ponto acima de onde a pessoa está. É uma correnteza repentina que vem de uma maneira muito forte e pode acabar levando, não só crianças, mas como adultos também. E quando os pequenos não enxergam o perigo e se arriscam sem medo algum, evitar uma tragédia se torna obrigação dos pais e responsáveis, que devem redobrar a atenção. Um grande problema também dos rios são as pedras, que a pessoa acaba causando não só óbitos, mas vários acidentes também, como fraturas, enfim, os acidentes mais diversos. E sempre levar em conta também a profundidade do local que você vai entrar. Então, se certificar que aquele local é um local seguro, que você consegue se manter em pé. Obrigado. Obrigado.